Música Neste sábado, dia 13, a paróquia de São José, no município de São José de Piranhas, Alto Sertão Paraibano, promoveu mais um grande evento dentro da programação do Ano Diocesano da Juventude. A paróquia trouxe para São José de Piranhas a comunidade católica Colo de Deus, uma das mais famosas do Brasil. Com seu Ministério de Música, a comunidade proporcionou uma noite de muito louvor para milhares de fiéis que lotaram a Avenida Centenária. O evento, denominado Zé Jovem, teve o intuito de mobilizar a juventude e também arrecadar recursos para ajudar na obra de reforma e ampliação da paróquia. A TV Diário do Sertão transmitiu todo o evento ao vivo. Então, é um desafio, né cara, é uma novidade na igreja, para a igreja, nem a igreja sabe lidar ainda com a novidade que é a vida missionária, leigo consagrado, é tudo muito novo, então é um sopro, a gente está vivendo, né, e aí Deus está fazendo, e conforme o que Deus está fazendo a gente está caminhando, vamos de acordo com o que o Espírito sopra. A avaliação atual da Colo de Deus no Brasil, com comunidades somente no Sul, mas também casas de missão também no Norte e Nordeste? Sim, sim, a gente tem casas de missão em quatro cidades, né, Rio de Janeiro, Arapiraca, que é a Lagoas, a gente tem casas de missão em Jandai do Sul e a gente tem casas de missão em Curitiba. Mas fora as casas de missão, a gente tem missionários espalhados pelo mundo todo, a gente tem missionários na Colômbia, na Bolívia, no Chile, em Londres, a gente tem missionários na Itália, a gente tem missionários no Japão, né, então são vários lugares do mundo que os missionários estão espalhados. E aonde está o colo de Deus, a colo de Deus está também. As pessoas são muito animadas, eu fiquei muito feliz. E as pessoas conhecem as músicas, porque a gente está lançando um trabalho novo, e a gente não esperava que as pessoas soubessem cantar as músicas desse trabalho novo, e a gente ficou muito impressionado, porque as pessoas estavam super animadas, elas só viam todas as músicas, a gente ficou muito feliz. As pessoas são muito acolhedoras. O seu agradecimento a essa região que acolheu tão bem a Colômbia. Gente, obrigada, vocês são muito legais, de verdade, eu gostei muito do show, vocês são muito animados, então continuem assim, muito obrigada, a gente espera voltar mesmo, porque a gente gostou muito desse lugar, muito. Faça que só queima, e não se apaga, somos tua igreja, temos que adorar, nesse teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, aonde São José? Foi a tua presença, que nos trouxe aqui, não desistiramos, de te perseguir. Música Verdadeiramente, a gente agradece a todos, né? Estou muito feliz, muito satisfeito por tudo isso, pelo que aconteceu, por todo o evento, por toda a organização, pelo trabalho da juventude de todos os paroquianos aqui, pela cobertura da TV de Ardo Sertão, a Netline, pela ajuda. A gente fica muito feliz, porque eu desejava muito fazer aqui em São José do Piranhas, um grande evento, para que pudesse motivar, animar o povo católico desta cidade, e mostrar esta fé, esta tradição que esse povo tem. E chegou o dia, esse Zé Jovem, realizado com sucesso, com alegria, com a presença da banda Colo de Deus, aqui hoje no nosso meio. Música Acaso não sabe, tem uma divulgada, só que já foi alfa, só que já foi alfa, sabe o calor, o amor de uma. Só que já foi alfa, só que já foi alfa, sabe o calor, o calor de uma. Eu me consagro a ti, canta forte, porque é pra ela, vai. Eu me amarei, mãe de Deus que me amarei. Música Eu me consagro a ti, mestre rainha, mestre rainha, eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti, mãe de Deus que me amarei. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti. Ai, ergue teus braços e canta pra ela, acaso não sabe, mãe. Eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti. Sim, sim, tem um motivo de agarrar Só que já foi o avião Só que eu falo Eu falo de mal Só que já foi o avião Só que eu falo Do colo de mal E aplauda Nossa Senhora Lida!